Aqui nós temos um ovo Nós vamos colocar meia xícara de açúcar Vamos também aqui pessoal, mexer um pouquinho Só para misturar o ovo com o açúcar E nós vamos pessoal, depois que nós mexermos aqui Nós vamos acrescentar uma xícara de fubá É fubá pessoal, não é flocão não É fubá mesmo Olha aí Nós vamos colocar aqui também Pessoal junto para ficar mais gostoso nosso biscoito de fubá Três colheres de margarina Ou pode ser manteiga de sua preferência Três colheres de margarina Vamos mexer bem Mexa, mexa para misturar todos esses ingredientes juntos E nós vamos Agora pessoal Colocar aqui junto a nossa massa O amido de milho Pessoal são uma xícara e meia De amido de milho A minha xícara mede De 200 ml Então para gramas aí Se você já tem uma xícara com 200 ml Então você já sabe a medida exata Vamos colocar aos poucos Coloque aos poucos Vai chegar uma hora que você vai precisar usar as mãos Então lave a mão direitinho E é bem simples pessoal E é bem simples pessoal É bem rápido ainda ficar pronto É... Vai no forno aí por 20 minutinhos A 200 graus Pronto Rapidinho ele assa Rapidinho ficar pronto aí Dá para fazer um cafezinho E comer aí com o café da manhã Então vamos colocar aqui as mãos Literalmente na massa Vamos lá Pessoal se vocês estão gostando aqui do nosso vídeo Curte aí aqui do nosso canal Se você que chegou aqui Ainda não é inscrito Se inscreva aqui no canal Que nós estamos tentando chegar aí na Atingir uma meta de 100 mil inscritos Já estamos chegando a 53 mil Então vamos lá pessoal Vamos conseguir chegar a 100 mil inscritos E passar de 100 mil Ajude nós aí Compartilhe aí com os amigos Compartilhe com a família E vai ficar desse jeito pessoal Muito bom Agora nós vamos fazer Aqui modelar eles né Você pode modelar assim E só afirmar com o dedo Ou você pode vir com um garfo Tá certo pessoal Mas eu não vou vir com um garfo não Eu vou fazer desse jeitinho Que vocês estão vendo aqui ó Que também ele fica muito bom Muito bom mesmo Meu cachorro já está latindo aqui pessoal Então vamos lá Você faz esse processo em todos Na sua massa toda Pra ficar bem Se você quiser fazer menor pessoal Vocês fazem Fazem menor Acho que esse tamanho aqui Já é um tamanho bom Tamanho razoável Lembrando que ele vai crescer um pouquinho Interessante que ele não tem fermento Mas ele cresce Não vai fermento Mas ele dá uma crescida aí Relativamente boa E fica bem Assim Delicioso Muito bom mesmo pessoal Então aqui deu 3, 6, 9, 12, 15 Pessoal Então esse aqui é o nosso biscoito de fubá Nós vamos levar no forno Aproximadamente 20 minutinhos a 200 graus E o resultado vai ser esse aqui Que vocês estão vendo agora Olha só Muito bom mesmo Pessoal Faça um cafezinho E coma aí Seu biscoito de fubá Porque é sensacional Delicioso E eu tenho certeza Que vocês vão Gostar muito Desse biscoitinho Tá certo meus amigos Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Tchau tchau Tchau